Este tema é dedicado com muito carinho O sofrimento e a desilusão Não tenho força, choro o coração É quantas horas para te ver chegar Aquela hora bendita Um abraço a vos casares Nesta hora da visita Quanto ela é meu destino Tenho mulher e uma casa E o carinho do meu filho Quanto ela é meu destino Tenho mulher e uma casa E o carinho do meu filho Eu não sou bem, nem confio mal Não tenho lágrimas para chorar O sofrimento e a desilusão Não tenho força, choro o coração O tempo passa, passa de vergar Mas com o tempo não vale Não há prisão que me tire Esta é força de viver Quanto ela é meu destino Tenho mulher e uma casa E o carinho do meu filho Quanto ela é meu destino Tenho mulher e uma casa E o carinho do meu filho Eu não sou bem, nem confio mal 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 Eu não sou bem, nem confio mal